O Brasilianos 3 é a síntese de estudo que a gente vem acumulando nas nossas carreiras. E como um grupo, eu acho que um grupo que encontrou uma liga, um caminho, uma personalidade. Transformou na sonoridade, mudando os instrumentos. E o tipo de composição. Música brasileira, música clássica, música rock, jazz. O que diz que é uma coisa que grava e fica para sempre, é definitiva, então acho que exige um pouco desse detalhe, assim, de cuidar dos detalhes, na verdade. Quinteto é sinônimo de sonzão. Música O Brasilianos 3 é um disco diferenciado dos outros dois, que traz uma outra proposta, né? Tá bonito, é um repertório novo, uma forma nova de tocar e de produzir música, né? Agora eu acho que é o auge dessa maturidade, né? Em vários aspectos, principalmente. Uma sonoridade, é uma mistura disso tudo um pouco. E as pessoas possam ouvir e compreender essa... aonde a gente quer tocar, né? Que é no fundo do coração e da alma. Música Música Música